contra a gripe. Jair Maci, Andrade, agora tá pronto. Pois não, Jair Maci? Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do Estado pra falar um pouco sobre a campanha nacional de vacinação contra a influência. Nós vamos conversar com a coordenadora estadual de imunização da Secretaria de Saúde do Estado, a Márcia Maiara, que vai falar com a gente aqui sobre quem pode tomar essa vacina, quem não pode, quantas doses, quais são os locais que elas estão. Márcia, quem pode tomar essa vacina? A vacina são pra grupos prioritários, que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, ou seja, as crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias, os idosos a partir de 60 anos, os trabalhadores de saúde, as pessoas com comorbidades ou com condições clínicas especiais, os professores da rede pública e privada, a população indígena, as pessoas de força de segurança, pessoas privadas de liberdade, adolescentes a partir de 12 anos sob medidas socioeducativas, caminhoneiros, então essas são algumas pessoas que fazem parte do grupo prioritário da vacinação contra a influência. E lembrando que nós já distribuindo 128 mil doses da vacina para os 223 municípios do Estado, nós estaremos distribuindo mais de 299 mil doses da vacina para que os municípios fiquem abastecidos e que a população que está dentro do grupo prioritário possa procurar unidade de saúde para tomar sua vacina contra a influência. É o início da campanha de vacinação contra a influência, a data proposta pelo Ministério, porém nós distribuímos as doses desde o dia 30 de março e os municípios que receberam essas doses a partir do dia 30, eles já poderiam iniciar a vacinação de quem está dentro do grupo prioritário. E aí lembrando que nós vamos ter o dia D, que é o dia de mobilização estadual, esse dia D é um sábado, próximo dia 15 de abril, e que nós vamos estar disponibilizando vacina de influência, a vacina de Covid, tanto a monovalente como a bivalente, e também as vacinas que fazem parte do calendário de vacinação, com o objetivo da gente melhorar as coberturas vacinais nos 223 municípios do Estado. Então a gente faz um chamamento para a população de que procure a unidade de saúde mais próxima para estar colocando em dia o seu esquema de vacinação. Essa Covid é para todo mundo? A vacina de Covid, a bivalente também são para grupos prioritários, tá? As pessoas que estão dentro do grupo prioritário da vacina bivalente, eles podem também estar tomando junto com a vacina da influência. Lembrando que para a bivalente, os idosos a partir de 60 anos, os quilombolas, ribeirinho, população indígena, gestantes, puérperas, os trabalhadores da saúde, as pessoas com comorbidades. Então esses são alguns que fazem parte do grupo prioritário da vacina bivalente. A senhora falou que pode tomar as duas vacinas. O pessoal tem muita dúvida e até medo, né, de tomar a vacina de Covid e a vacina de influência. Pode tomar as duas ao mesmo tempo? Não tem problema? Não tem problema nenhum, tá? A vacina de influência, ela pode ser administrada no mesmo dia, simultaneamente, na mesma hora, no mesmo dia com a vacina da Covid-19. Não tem nenhuma contraindicação. É até o momento de oportunizar, né, as pessoas que estão dentro do grupo prioritário já de colocar em dia o seu esquema de vacinação de Covid e já aproveitar e tomar a vacina da influência. A gente sabe que nessa época do ano, com essa mudança de clima, muita gente está com sintomas gripais. Pode tomar com sintomas gripais? Não, quando está com sintomas gripais, a gente pede que aguarde a melhora do quadro clínico até para não confundir os sintomas que ele está tendo da doença e confundir com algum evento adverso da vacina. Então, nesses locais, começou hoje para esses grupos especiais, basta mostrar algum documento, já tem direito a tomar essas duas vacinas, se quiser. É importante que leve o cartão de vacinação e leve ou o CPF ou o cartão SUS. E aí só basta procurar uma unidade de saúde mais próxima de sua residência que o profissional de saúde vai avaliar se está dentro do grupo prioritário e ele vai tomar a vacina. Olha, eu fiquei impressionado com... Está todo mundo gripado no interior. Lá no meu sertão está todo mundo gripado, velho. Todo mundo gripado lá no sertão. Eu gripei que só. Fui para o sertão, peguei uma gripe danada na quinta-feira, passei a quinta e a sexta gripado, né? Aí eu tomei lá mel, limão e uma lapada de cana. Eu fui lá no amigo meu que tem um botecozinho, ele disse, bota uma lapada de cana aí, de dré. Isso foi no sábado, né? Ele colocou uma lapada de dré com limão, né? Meu amigo, ei! No sábado, tomei pela manhã. No sábado de noite estava bom. Limãozinho. Limão com mel é bom demais. Gripe está pegando. Os casos de virose em João Pessoa...